Esse aqui pra mim Tem dentro de tatmo aqui também Nossa, derrubei o cara de K3 Oi, oi derrubei o cara do capa 3 tá foi mais um nosso foi na passagem mano que bala que eu dei matei um tá vindo tá vindo ouve ouve para de fazer barulho tá na árvore ali sai ou sorte cair boa matou tudo ali não tem mais um vivo a nossa acabei cara não sabe caralho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Meu Deus On fire, pai Meu Deus Meu Deus Que balaço, véi Tchau 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 Eu Tchau Meu Deus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri